O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí Essa vez que beija em sua canção sende o venace, no brincha de venado Todo o que ele joga e não és o melhor e não és o melhor O caso de fator, químale a novia é a paranoia, maldito cançil não tem valor Valente a cara altas, dame o cmmt E aquele c opcito morreu Meu chico não tINK Напitado Meu chico não tinto, arropelido Ele na minha organization Meu chico não tinta, dedicado Meu chico não tinto, arropelido . 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 Obrigado. Para todos os que estão aqui, o que é aqui? Para todos os que estão aqui, eu vou dar uma carta, eu vou dar uma coisa que eu vou dar. Por isso, eu vou dar um pouco, então eu vou dar um pouco, porque é um país que não foi tradicionado. Eu vou dar um verdadeiro, Se torna em meu coração Tui o enalto disposto a mediar Com amor a tua ação A tua ação Tui o enalto disposto a mediar Que é ser o demais Sigue, sigue, não vai a amar Sigue luchando e desce a nada de mar Pero está no verdadeiro Se torna em meu coração Tui o enalto disposto a mediar Com amor a tua ação Pero está no verdadeiro Se torna em meu coração Se torna em meu coração Tui o enalto disposto a mediar Com amor a tua ação 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 Estou pensando como A tua ação 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 A tua ação